Olá pessoal, vocês sabem a diferença entre tensão, corrente, potência, resistência? Não? Então fique comigo após a vinheta. Estou de volta. Meu nome é José Fonseca e sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos começar hoje uma série de vídeos onde eu vou mostrar para vocês a eletricidade básica, aquela que vocês precisam saber para poder trocar o disjuntor de um chuveiro, ou melhor, saber se esse disjuntor atende ou não a sua casa, se eu posso instalar um equipamento numa tomada. E vamos poder começar pelo básico, que é quais são as grandezas elétricas elementares. Vamos começar com a tensão elétrica ou diferença de potencial, que é o seguinte, imagina eu tenho dois pontos, um com mais energia e a outra com outra energia. Tipo, uma é a positiva e a outra mais negativa. Essa diferença entre esses dois pontos é chamada de diferença de potencial, ou a tensão elétrica. Corrente elétrica é quando eu faço um fluxo entre esses dois pontos, onde a tendência deles é se equilibrar. Então, cria um fluxo ordenado de carga, que por enquanto vamos chamar de carga. E isso é chamado de corrente elétrica. Resistência elétrica é quando eu tenho a capacidade de opor a essa passagem da corrente elétrica. Então, depende do material, depende do diâmetro do material. E esses três itens, corrente, tensão e resistência, é que me faz todo o meu cálculo em cima de um circuito elétrico. Eu tenho dois sentidos da corrente elétrica, a convencional e a corrente real. A corrente real é a que vai do pólo negativo para o positivo. Por quê? Os elétrons são negativos. Então, a tendência é eles circularem pelo meu material. E o convencional, que é usado para cálculo, que é positivo para o negativo, o que facilita na hora dos cálculos. E quais são essas grandezas? Eu tenho a tensão elétrica, que o símbolo é V. A corrente elétrica, o símbolo é o I. A resistência elétrica, que o símbolo é o R. A unidade de medida de uma tensão elétrica é volt. Da corrente elétrica é o ampere, da resistência elétrica é o ohm. E seus múltiplos e submúltiplos. A representação gráfica para a tensão é o V. Para a corrente elétrica é o A. E para a resistência elétrica é o ohm. Para fazer uma analogia entre esses elementos, eu vou mostrar para vocês uma coisa que é mais visível. Uma caixa d'água e um registro. Como a gente pode ver nessas imagens aí, eu tenho a minha caixa d'água. Então, ela está a uma determinada altura. Então, ela tem um potencial, um peso de água, no caso, potencial que, comparado ao nível do solo, esse potencial é bem maior. Isso na eletricidade equivale à tensão elétrica. Eu tenho, na hora que a água está saindo dessa caixa d'água e passando pelo meu tubo, eu tenho aí, eu tenho a minha corrente de água, que na eletricidade equivale à corrente elétrica. Eu tenho também registro. Esse registro, eu posso falar que é a minha resistência. Porque quanto mais eu abro, mais a água passa. Quanto mais eu fecho, menos a água passa. A mesma coisa, quanto maior a minha resistência, a corrente é menor. Quanto menor a minha resistência, a corrente também. Isso aí, a gente pode comparar nesse triângulo. Que é, eu tenho a tensão, que é a diferença de potencial medida em volts. Tenho a minha resistência, que é o homem. E tenho a minha corrente, que é a medida em amperes. Esse quadro vai ser muito útil no próximo módulo, quando eu mostrar para vocês como que eu vou fazer as contas em cima desses três elementos. E mais, eu vou mostrar para vocês o que é a potência elétrica. Vamos falar agora da lei de Ohm e de potência elétrica. A primeira lei de Ohm diz que se você tem uma resistência constante, então a sua intensidade de corrente será proporcional à tensão. Isso quer dizer, a minha resistência é padrão. É constante, ela não altera. Então, quanto mais tensão eu tiver, mais corrente eu vou ter. Quanto menos a tensão, menor vai ser a corrente. Partindo disso, lembra daquele triângulo que eu mostrei antes? Eu posso transformar a primeira lei de Ohm na seguinte forma. Que V é igual a R vezes I. Se eu tenho a minha resistência constante, então, quanto mais aumentar a tensão, maior será a corrente. E o inverso também. Partindo dessa fórmula, eu posso tirar outras fórmulas. Tipo, a minha resistência vai ser igual à tensão dividido pela corrente. A minha corrente, posso calcular que é a tensão dividido pela resistência. E o que vem a ser a potência elétrica? É uma grandeza física que mede a quantidade de energia que se gasta em um determinado tempo. Então, a gente pode dizer que a potência é a energia por uma variação de tempo. E o circuito elétrico é a mesma coisa que a gente pegar. Tem uma resistência e uma fonte de tensão constante. Então, essa corrente, ao longo de um tempo, vai gerar uma energia. Ou melhor, aquele elemento que gerou essa corrente, a minha resistência que gerou essa corrente, vai consumir uma energia em cima do meu circuito. Partindo desse princípio, dessa lei, eu posso dizer que a potência é igual à tensão, esse é a corrente. Se eu pegar a fórmula que P é igual a Ri e substituir I na tensão, eu vou ter a fórmula que a potência é igual à resistência vezes a corrente ao quadrado. No sistema internacional, essa potência é medida em watts. A unidade dela é watts. Então, pegando aquele quadro e transformando ele para potência, eu vou ter o meu quadro de tensão, que é a tensão igual a R vezes I, e o meu quadro de potência, que é a tensão vezes a corrente. Vamos simplificar aqui num cálculo. Eu tenho esse circuito, onde eu tenho uma tensão de 12 volts, tenho uma resistência de 5 ohms. qual é o valor da minha corrente? Qual é o valor da minha potência? Então, aplicando na fórmula que P é igual a R vezes I, então, eu posso falar que I é igual a tensão dividido pela resistência. Vai ser 12 dividido por 5, que vai me dar o valor de 2,4. 2,4. Então, a minha corrente é 2,4. Então, perde. E a potência? Explicando outra vez a fórmula, que P é igual a P vezes I. Então, substituindo os valores, 12 vezes a corrente é 2,4. Isso vai dar o valor de 28,8. Então, a minha potência é 28,8 watts. Agora, vamos aplicar isso na prática. O meu chuveiro. Eu tenho um chuveiro cuja tensão é 220 volts. Minha potência máxima do chuveiro é 6.000 watts. Sabe aquela regulagem em 0, 1, 2, 3? Ou 1, 2, 3, 4? A maior potência é 6.000. Então, eu tenho que calcular o meu disjuntor para quando eu colocar o chuveiro no máximo. Porque se eu não fizer esse cálculo certo, ou vai o disjuntor desarmar, depois de um certo tempo para o aquecimento, ou pode até me prejudicar no meu circuito. O fio pode derreter, pode estar um curto. Então, vamos calcular a corrente do meu disjuntor. Então, sabendo que P é igual a VI, eu tenho, eu quero I, que vai ser igual a P, dividido por P. Onde I é igual à potência de 6.000, dividido por 220. Isso me vai dar o valor de 27,27 amperes. Eu não tenho um disjuntor de 27,27. Então, também, eu não vou botar um disjuntor de 25. Abaixo disso, eu tenho que sempre calcular o disjuntor um pouco maior. Então, o meu disjuntor vai ser de 30 amperes. Só por curiosidade, se ao invés de 220 volts, eu tivesse 110, aplicando isso na fórmula, onde I é igual a P, dividido por V, aonde o P, 6.000 watts, e o V, 110 volts. Isso vai me dar a corrente de 54,54 amperes. Quer dizer, eu teria que usar um disjuntor de 60 amperes se eu tivesse a minha tensão no chuveiro em 110 volts. O dobro. Então, é aquela máxima. Quanto maior a minha tensão, no caso aí da potência, menor a minha corrente. Então, numa hora dessas, é recomendável que o chuveiro seja em 220 volts. Até para a economia, que numa hora dessa, a potência, ela vai ser a mesma, mas eu não vou estar forçando o meu circuito. Então, pessoal, no próximo módulo, eu vou mostrar para vocês o que é um circuito sério, um circuito paralelo, um circuito misto, e como que eu calculo isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau.